Aí minha gente, boa tarde. Nós tá aqui pra nós rezar lá na linha de São José. Porque ontem foi dia de São José, aí ontem nós não rezou, mas hoje nós tá aqui pra rezar lá na linha de São José. Eu, Ana e Pedro, Manoel. Bora, Ana, conversa! Então já, já, ressaltar aqui a importância de se inscrever no canal aí, você que não é inscrito. E antes de sair do vídeo, deixar seu like. Ajuda demais aí pra que a plataforma mande pra mais pessoas. Então, o que a gente pede é apenas isso. Que se inscreva e compartilhe. E não saia sem deixar seu like. E quem não se inscreveu ainda, corra pra se inscrever no canal e assistir a Ladainha de São José. É muito importante. Toda reza é importante. Reza, oração, ladainha, tudo é importante. Tudo que vem de Deus é bom. Então, bora pro vídeo. Das três lagoas. Lagoas. Então, aqui nós temos a apresentação da cana. Ele é agricultor, né? Aqui, a apresentação da cana. É a zelva medicinais, que é o remédio. Tem o... A amora. Tem a cana. O capi santo. É remédio. E é comestivo. E tem também aqui, ó. A mandioca. E a batata. Que é daqui mesmo, das três lagoas. Tem a flor, que é o liro. Aqui não tem. Aqui não tem o arroz. Aqui é a mandioca. Aqui é remédio. Aqui é mandioca. Aqui é comestivo. Aqui é batata. Tá vendo? Como nós não temos o arroz. Nós não temos o pé do arroz. Nós estamos apresentando o dandá com o arroz. Como nós não temos o trigo. Nós estamos apresentando esse capinho aí, que é uma coisa linda. É. Nós estamos apresentando o trigo. Que esse daqui é da comunidade. Ó. É tão bonito, tão bom. É um coqueiro. Coqueirinho lindo. Então nós temos os pés de remédio. Desenvolvendo sinais. Esse é o... Tem o mesotafia da alvagina. Esse é a alvagina. Tudo isso é remédio. E é nossa cultura. Né? Aí agora a gente vai também aproveitar esse dia maravilhoso. Esse domingo. De São José. E que é também na coresma. Aí a gente vai levar a madalha de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi incensar o atalha de São José. Para o seu vento o Filho cheirar. Mas eu também sento essa casa. Para o Divino Espírito Santo visitar. Mas eu também sento essa casa. Para o Divino Espírito Santo. Para o Divino Espírito Santo visitar. Mas eu também sento essa casa. Para o Divino Espírito Santo. Para o Divino Espírito Santo. Que é o Divino Espírito Santo. Para o Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Minha vitória nem eu entende, Dona Joana Fortilha, glória ao Pai, és o Filho, és o Espírito Santo. Se puder princípia, é de nunca e sempre, é do século de glória, amém. Vem, 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 Santo Espírito, é prédio, ouro, corda de terra em um. Glorioso São José de Jesus querido, valei-me seco, rei-me do maior perigo. Glorioso São José de Jesus querido, valei-me seco, rei-me do maior perigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós ao vosso erro, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, não dá ouro, Senhor, perdoe-os. Nossa dita assim como nós, perdoa-os, Deus nosso, devido-os. Não deixeis eu cair, tentação de verdade, Senhor, mas amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as flores, nós em trás, mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por nós, pecador, agora de nossa morte. Glorioso São José da divina aurora, valei-me seco, rei-me da última hora. Glorioso São José da divina aurora, valei-me seco, rei-me da última hora. Glorioso São José da divina aurora, valei-me seco, rei-me da última hora. Assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, não dá ouro, Senhor, perdoe. Nossa dita assim como nós, perdoa-os, Deus nosso, devido-os. Não deixeis eu cair, eu tentação, livrai-me, Senhor, do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso reino, entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por nós, pecador, agora de nossa morte. Amém. Glorioso São José de Jesus amado, valei-me seco, rei-me com vosso amparo. Glorioso São José de Jesus amado, valei-me seco, rei-me com vosso amparo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dá ouro, Senhor, perdoe. Nossa dita assim como nós, perdoa-os, Deus nosso, devido-os. Não deixeis eu cair, eu tentação, livrai-me, Senhor, do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso reino, entre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogais por nós, pecador, agora de nossa morte. Glória a Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, se puder princípia, é de nunca e sempre, é do céu, do céu, glória, amém. Abreu essa janela. Agora, é a salve rainha. Não. É o quinto é vezão. Que é pra rezar brilhinho. Pra salve rainha é... Deixa eu botar aí. Que ele é vezão. Que ele é vezão, que ele é vezão, Cristo és ao de nós, Cristo és ao de nós. Pátria de cérebro é... Miserére e nobre é... Espírito Santo é Deus. Miserére e nobre, Santa Trinita está nos Deus. Miserére e nobre... Espírito Santo é Deus, miséria e nobre Santa Maria, Santa de Gênero e Tris Santa Virgo, Virgeno, orais por nobre Santa Virgo, Virged Santa Virgo, Virgeno, orais por nobre Santa Virgo, Virgeno, Orais por nobre Malte era amável, malte era admirável Malte é bom de conselhos, horas por nobre Torre o da Víldica, torre o Zebônea Das minhas áreas, horas por nobre Fideliza o cajão no alcele Estrela maltutina, horas por nobre Sábios enfermouro, refúgio pecatório Consola os teus aflitórios, horas por nobre Regina apóstolo, Regina virgeno Regina santaruane, horas por nobre Regina sacadito e meus alhos, horas por nobre Glorioso São José, aceita essa ladainha Que resenha sua atenção, horas por nobre Aqui nos Deus, que todo pecado é mundo 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 Miseré e nobre Agora que essa rainha, que é pra poder rezar o bendito Eita Bora, metan A salve 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 o São José Tá bonita Leva triste e degradado Salve o São José Salve você Salve o São José A voz vóis é tão querido Que os nossos devonos siga pelo Brasile Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus Salve o São José, pois é tão querido Que o vosso devoto siga pelo Brasil Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus Salve o São José, pois é tão cremente Rogas piedoso pela mãe da gente Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus Salve o São José, atendei o braço dos filhos de elva triste e degradado Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus Depois que acabamos a vida presente Mostra nossas almas onipotentes Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus Para merecemos de Cristo também Gozamos das promessas para sempre, amém Salve o São José, oi, salve os meus Eu da misericórdia alcançar de Deus A valer o bendito, é? E a gente rezou, está com o dia, foi Mas não, não, quer do bendito aqui Bendito sejais Senhor São José, levar ao Deus menino Para o Nazaré Levar ao Deus menino Para o Nazaré Se eu fosse com ele Eu tinha companhia Que eu era devoto Que eu era devoto Da Virgem Maria Que eu era devoto Da Virgem Maria Bendito sejais Senhor São José Que eu era devoto Levar ao Deus menino Para o Nazaré Levar ao Nazaré Levar ao Deus menino Para o Nazaré Que eu era devoto Aquela senhora De tão bom coração Não deixa nós morrer Sem a confissão Não deixa nós morrer Sem a confissão Sem a confissão Nós não é de morrer Nós não ganha Se não merecer Se não merecer Nós não ganha Se não merecer Se não merecer Bendito sejais Senhor São José Levar ao Nazaré Levar ao Deus menino Para o Nazaré Levar ao Deus menino Para o Nazaré Levar ao Deus menino Levar ao Deus menino Aquela senhora Tomou o coração Não deixa nós Tem a confissão Nós não é de morrer Nós não ganha O céu Se não merecer Nós não ganha O céu Se não merecer Abrimos a porta Que vem Jesus Com os braços abertos Cravado na cruz Com os braços abertos Cravado na cruz Cravado na cruz Para o nosso bem Que nos leve até a glória Para sempre amém Que nos leve até a glória Para sempre amém Bendito sejais Bendito sejais Senhor São José O céu O céu Não Não Já Agora é De pé lá Bora Agora é de pé lá Não é de pé lá, mas agora é de pé lá Subiu o precioso incenso Até o trono do altíssimo Incensai, senhor São Jolê Com perfume em seu altíssimo Incensai, senhor São Jolê Com perfume em seu altíssimo Esse senso que se queima Com perfume em adoração Nós somos padroeiros infinitos Para levar a seletação Nós somos padroeiros infinitos Para levar a seletação Subiu o precioso incenso Até o trono do altíssimo Incensai, senhor São Jolê Com perfume em seu aziz Incensai, senhor São Jolê Com perfume em seu aziz Esse incenso que se queima Com perfume em adoração Nós somos padroeiros infinitos Para levar a seletação Meu Deus, soberano rei Soberano rei da glória Para quem pediu aos todos Se é Deus, misericórdia Para quem pediu aos todos Se é Deus, misericórdia Misericórdia, meu Deus Misericórdia, meu Deus Misericórdia, meu Deus Eu te abenço por nós grandes pecadores Que a força se conchada Por nós o divino amor Pedro, tu sabe lá de costas do Senhor Deus? Já pode? Já Senhor Deus, misericórdia Senhor Deus, misericórdia Senhor Deus, pequei Senhor, misericórdia Senhor Deus, pequei Senhor, misericórdia Senhor Deus, pequei Senhor Mas pela dor de vossa Mãe Maria Santíssima Comparce Jesus por nós Senhor Deus, pequei Senhor Mas pela dor de vossa Mãe Maria Santíssima Comparce Jesus por nós Parabael Valei, minha senhora Senhor Deus Valei, minha senhora São José A minha alma de pai de Deus Amém 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 Agora liberta Beijamos todos com alegria Seu São José Chegou seu dia Seu São José Chegou seu dia Chegou seu dia Da sua reza Eu já cumpri Sua promessa Eu já cumpri Sua promessa Beijamos todos Com alegria Seu São José Chegou seu dia Seu São José Chegou seu dia Chegou seu dia Da sua reza Venha cumprir Sua promessa Venha cumprir Sua promessa Senhor São José É nosso adevolado Senhor São José É nosso adevolado No céu e na terra Ele é festejado No céu e na terra Ele é festejado Ele é festejado Aqui no seu dia Ele é festejado Aqui no seu dia No céu e na terra Com toda alegria No céu e na terra Com toda alegria Pronto Seu São José No jardim da flor Seu São José No jardim da flor Até para o ano Até para o ano Até para o ano Se nós invagou Até para o ano Até para o ano Até para o ano Se nós invagou Nossa Senhora No jardim da flor Nossa Senhora No jardim da flor Até para o ano Até para o ano Até para o ano Se nós invagou Se o São José No jardim da flor Caiu nas graças De nosso Senhor Caiu nas graças De nosso Senhor Cheio de graça Ele já está Cheio de graça Ele já está No céu e na terra Em todo lugar No céu e na terra Em todo lugar O altar é alto Mais alto é a cruz O altar é alto Mais alto é a cruz Mais alto é Maria Que mãe de Jesus Mais alto é Maria Que mãe de Jesus Cantamos e cantamos Cantamos e cantamos Cantamos e louvor Cantamos e cantamos Cantamos e louvor Até para o ano Até para o ano Até para o ano Noite e noite! Viva a cor! Viva Senhor São José! Viva! Viva a Virgem Maria! Viva! Viva Senhor Deus Menino! Viva! E viva todos os santos! Viva! E viva a nós! Viva a nossa comunidade! E viva São José, que é onde que eu tô! Isso! Viva Pedro! Manoel Pedro! Que é o... como é? E viva Natália e viva o marido! O fotógrafo! É! Isso aí! Esse é o fotógrafo, né Pedro? O cameraman! É, nosso alicotor! O cameraman, o editor... O editor, cameraman e a... como é? Eu sou ajudante! Acompanhante, ajudante! Epa! Isso aí! Apresentadeira e eu também sou apresentadora de... Ana e a Bec Roca! Ah! E a Bec Roca! É, tem a... quem canta, a vida principal e quem acompanha! É? Ah, quem faz o... coisa! Daquela mulher que conversava lá naquele... Quem faz o arranjo no... Pronto! Pronto! Agora! Já pede pra galera se inscrever aqui no canal! A gente tá ao vivo aqui também! 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 Hoje foi 19, dia de São José, o dono dos agricultores, o defensor dos agricultores, o defensor da agricultura e o presidente da agricultura. O presidente de tudo é Deus e São José. E a Virgem de Santa Maria vai ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Não é? Então, já reforçar aqui, pedir a importância de curtir, né? De curtir e compartilhar, que é para poder ver. Compartilhar. Compartilhar, que é para ver as outras. Para mais outras pessoas. Mais outras pessoas. Ver, né? Ver. Que aí é coisa boa. Reza de São José, reza de Santa Luzia, reza de Santa Bárbara, reza de São Roque, tudo é coisa boa. Falando de Santa Luzia, Santa Bárbara tá devendo. Tá de Santa Bárbara. Lembrar que tá devendo a reza de Santa Luzia e de Santa Bárbara, que amanhã é rezar. Mas quando faleceu a menina aqui na comunidade, aí de repente assim, ele não rezou. Aí ia rezar em janeiro, que também tava recente. Foi. Agora em fevereiro, antes de fevereiro não podia rezar, que era o carnaval. Aí só depois agora. A de São José hoje, porque não vai dar cariru nem oferendo a ladainha. É. Pronto. E deixar-me muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E curta e compartilha, viu gente? Que pra rezar uma ladainha, duas pessoas só não é brincadeira não, viu? Deixa-me muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E é mesmo, viu? É bem pesado. Mas tem que rezar porque a gente... Aí é que tira os pesos. Porque se a gente não rezar, a gente fica pesado. Porque a gente fica pesado é a gente, né? E nós tem que rezar, que é pra todo mundo saber aprender a rezar. Né? Todo mundo ver, olhar, reparar, saber que é uma coisa boa. Ensinar os filhos, ensinar os meninos, ensinar os vizinhos, as vizinhas, que é coisa boa a rezar. Já pensou numa comunidade não ter uma pessoa que saber a rezar? E se a senhora não me ensinasse agora? Sim, não tinha. E se eu não soubesse minha palavra não me ensinar, eu também não sabia. Pronto. Tava a comunidade à toa. Né? Se dentro de uma comunidade tem que ter duas ou dez ou cem pessoas que sabem rezar. Que é pra não defender os outros. Deus defende nós tudo. Né? Se a gente não souber, não pode defender. Então já tá aqui a substituta, né? É. Pronto. E ela tem que começar a vir mais, porque é pra aprender mais coisa. Porque ela só vir só no dia da reza e não aprende. Né? Exato.